E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online com mods E o mapa de hoje se chama A Queda do Entity, né velho? O grande legal do mapa é só o começo dele, eu já vou falando Bom, antes de começar deixa eu mandar um salve aí para a galera, um salve aí para o Lucas Franklin Olha a galera, todo mundo dançando, dança, dança gente, dança Um salve para o Lucas Parimelo, Manolo, Thiago Boss, Gerson, JF Cruz, Andrei e Leonardo Camargo Deixa eu deixar no Lucas aqui, um salve aí galera, muito obrigado por estarem participando de mais esse vídeo Estamos prontos para jogar neste mapa Então, por que o começo foi o mais interessante? Porque começa assim ó, desse jeito aí ó, que vocês estão vendo Só isso, e aí depois fica um percurso normal na terra Mas o mais legal é isso, é só cair só, cair mano Olha que louco, o carro quicou brother O carro quicou, vamos tentar já sair o turbo já e ver o que vai acontecer Mano, muito da hora né velho Ó, a galera tá se superando cada vez mais nas modificações do jogo Enfim, caralho, olha, me engano hein Já começou com o Half Loops já aqui ó Ai, eu não acredito que eu fiz isso Nossa, eu me odeio muito, eu quero a minha morte, que raiva Eita porra, a galera estourando toda ali Puta, que vacilo velho, mó loop fácil da porra Caraca, viu velho Beleza, caprichamos na curva, deixa eu posicionar o carro aqui com muita calma E já em próximo, nossa, como eu sou ruim velho, eu não acredito, eu tava muito na vantagem nessa Que merda, viu velho Mas enfim pessoal, o link desse mapa vai estar na descrição pra que vocês possam jogar E velho, já começa com todo mundo caindo mano O mapa assim é muito maneiro Velho, é o mapa do Walkers, e eu peguei uma lista de mapa do Walkers cabulosa ultimamente Faz um tempo que eu não jogava os mapas dele, velho A porrada de mapa da hora Puta, perdi completamente a posição ali, fiz a curva muito aberta Ai, mas enfim pessoal, espero que vocês gostem de mais esse vídeo E de mais este mapa Lembrando pessoal, teve o lançamento do Sunset Overdrive aí Jogaço, na Live Virtua já tem o link, tá aí na descrição, beleza? E se você quiser comprar GTA ou qualquer outro jogo, também eu recomendo Virtua Porque lá é loja de mídia física, né? Então o produto tem qualidade de verdade Se você gostar do vídeo, não esquece aí de avaliar, deixe do joinha favorito Esse mapa é bem curtinho A ideia é realmente só, ó, o Dead Zone já terminou já A ideia é realmente só fazer as duas quedas, né? A queda e o meio loop ali Que é muito maneiro E eu tô muito mal, joguei muito mal Mano, por causa daquele começo, era pra eu ter ganhado, velho Ah não, tem mais um aqui, carai Como assim, mano? Eu tô todo confuso no mapa, velho Caraca, olha isso, velho Ele fez aquela rampa dele, é uma das clássicas do Walkers, essa aqui A rampa serpente Puta, aí eu caí Ah, tô jogando bem, eu tô feliz que eu tô jogando bem hoje, né, pessoal? Meu Deus do céu Vamos lá Vai, capricha, caceta Demorou, se embora, vai Eita, porra, o carro O carro quicando com a bunda Ah, mano, eu vou dar NC Tu tá me tirando, jovem Tu tá me tirando que eu vou dar NC aqui O maior bagulho de tu, sei de fazer, mano Ai, mano, não sei Ah, bom, enfim, pessoal Chegamos até o final da pista Vamos ver o nosso antigo amigo NC Fazer um tempo aí já que a gente andava NC, né Então vamos lá Por burrice, pelo menos Ah, talvez ainda dê Não vai dar não Três segundos, dois segundos Um segundo e já era Olha só onde eu vou dar o NC Enfim, pessoal Vamos só ver o pagamento Porque nas últimas pistas todas aí Eu esqueci Então agora a gente vai dar uma olhadinha E ter certeza aí do pagamento Antes de sair Antes de eu acabar Vocês me xingam, né? Caraca, pagamento Pati, filha da puta Então calma, aqui está o pagamento, hein, homens Gerson, FBZ Meus meus parabéns, meu brother Por ter ganhado na pista do Walkers E 2.400 de dinheiro 1.180 de RP é uma bosta Mas o mapa é bem legal Eu recomendo pra dar umas risadas Beleza, pessoal Muito obrigado por ter assistido Um abraço do Patife Até a próxima E valeu